Traçar alguns comentários com vocês aqui, torcedores e torcedoras do Verdão, sobre o Álvaro Barreale, na verdade, mas vamos falar Barreale, para ficar muito mais fácil, né, para todo mundo aqui, é o jogador que dizem que o Palmeiras está interessado, né, fontes aí já falaram que de fato o Palmeiras fizeram uma consulta, né, sobre o jogador, para o staff do jogador, para saber das possibilidades de tê-lo aqui no Brasil, né, parece que a coisa está meio em banho-maria, né, o que nos deixa numa situação bastante complicada de entendermos se de fato o jogador está sendo um alvo, hoje o Palmeiras está realmente tentando a contratação desse jogador, foi só uma mera consulta ao seu staff, enfim, né, vamos tocar nesse assunto aqui, também tocar no fato de que o Barreale é, na verdade, o jogador que o Palmeiras deveria contratar neste momento, é, pode até ser que sim, mas a despeito de ser ou não ser o Álvaro Barreale, o jogador que o Palmeiras deveria contratar, vou indicar para você nesse vídeo uma alternativa, ou se não for alternativa, pelo menos o jogador que o Palmeiras também pode contratar, pode ser os dois, mas o Palmeiras pode contratar um outro jogador, ou então pode deixar o Barreale de lado e contratar essa alternativa que eu vou indicar para vocês, que eu acho que tem muito mais a ver com o Palmeiras do que o Alvaro Barreale, vamos lá então, né, chamar a atenção antes para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xbet, gente, casa de aposta importante para o meu trabalho, sempre aqui, sabe, bancando aqui este canal, mas não somente por isso que eu estou falando aqui da 1xbet, mas é também uma casa de aposta muito importante, é a mais confiável do mundo, aquela casa de aposta em que você, se ganhar uma boa grana ali numa fezinha, essa grana vai entrar na sua conta imediatamente após o pedido de saque, independente do valor, né, ao contrário do que ocorre em inúmeras casas de aposta por aí, né, você ganhou 100 reais, os caras vão te entregar, você ganhou mil reais, já começa a complicar, você ganhou 3, 4 mil reais, meu irmão, 1, 2, 3, 4, 5 meses, até documento da sua tataravó eles vão pedir para liberar o seu dinheiro, enquanto isso, enquanto isso, fica investindo o seu dinheiro lá para ganhar um dinheirinho ali com o seu, com o seu dinheiro, né, então isso não acontece na 1xbet, não acontece, além disso, Josa, bom, além disso, é uma casa de aposta cujas odds são sempre muito altas, te respeita como um consumidor, não fica com essa parada de suspender mercados em acréscimos das partidas de futebol e assim por diante, e não conhece, usa o link que está na descrição deste vídeo e no comentário fixado para você se cadastrar na 1xbet, mas coloque o código promocional 1xJosa que vai garantir para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, né, até o limite aí de mil e duzentos reais, né, mas também vai notificar para eles porque você chegou lá, né, e aí eles vão continuar apoiando aqui o meu trabalho, tá bom, gente, por que não apostar uma gigante? Você gosta de apostar, então eu aposto para uma gigante, meu irmão, ah, mas gigante não me trata bem, a 1xbet é uma gigante que trata você de fato como consumidor, não fica te rolando, então essa é a casa de aposta para você, não usa o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado, mas coloque também ao se cadastrar o código promocional 1xJosa, beleza, gente, fechou? Ok, então vamos falar sobre o Álvaro Barriaro, é um jogador da canteira Ferecina, né, é um jogador que, mais um desses que vai muito cedo, sai muito cedo para um futebol às vezes muito inexpressivo, um jogador que, contudo, conseguiu vestir a camisa do Cicinate e mostrar de fato que tem muita condição, um jogador realmente interessante, tem tido temporadas importantes, né, cada uma, vou confessar para você, cada uma melhor que a outra, tá, um jogador que fez parte da seleção sub-20 da Argentina, e acho que hoje o Barriaro joga mais, né, neste momento do que jogava quando estava, inclusive na seleção da Argentina sub-20. Naquela ocasião ele era um jogador muito interessante, uma boa promessa, mas, a meu ver, ele não jogava como ele joga nos dias atuais. Ora, Jorge, então, isso quer dizer que o Barriaro é o grande jogador que o Palmeiras tem que contratar neste momento? Aí tem um problema, né, primeiro, nós não sabemos se esse interesse é tão real, se for, vamos lá, gente, não há nenhum problema em buscar um jogador como esse, a questão é, vai ser só jogador como esse, vai ser só aposta, não vai trazer nenhum jogador, sabe, que chega, veste a camisa jogando, porque o Barriaro vai chegar no Palmeiras, vai olhar para ele, vai analisar, vai vê-lo correndo, vai tal, vai aquela coisa, aquela mudorra na análise, na avaliação do jogador e tudo mais, este é um ponto. O outro ponto, isto é muito importante, torcedores e torcedoras do Amado Verdão, muito importante, olha, é, estou trazendo um menino, né, de 23 anos, né, está com 23 anos o Barriaro, novinho ainda, né, muito novo. E aí, eu vou fazer o quê? E aí eu vou pegar e vou dar a camisa para ele sair jogando, o que eu faço com os jogadores da base do Palmeiras, né, porque esses jogadores certamente vão manifestar ali uma certa insatisfação, né, porque, veja, eu me esforço, me esforço, me esforço, o meu menino de fora e consegue aí, portanto, pegar a camisa e sair jogando. O técnico não dá a mínima para mim, mas dá toda a atenção possível e empoderamento ao jogador que chega com uma idade parecida com a minha, é isso? Então, gente, essa é uma mensagem bastante complicada, né, para você trazer um jogador jovem que vai competir com os jogadores da base, esse cara tem que ser, no mínimo, igual, mas na maior parte das vezes, bem melhor do que o jogador da base. Este é um ponto, para mim, esse bem melhor não existe, tá? Eu estou falando para você que pode até haver, na verdade, ali, uma adaptação maior do jogador ao futebol profissional, também foi testado, foi utilizado, né, e isso coloca uma vantagem para o Barriaro, mas se alguns jogadores jovens do Palmeiras também tivessem muita oportunidade, será que eles também não entregariam resultados importantes? Este é um ponto interessante. O Palmeiras não está errado nesse tipo de busca de perfil, né? O Palmeiras vai continuar a não dar o devido valor para esses jogadores que foram tão bem construídos na base Alves Verde, que é hoje a melhor do futebol brasileiro. Este é um ponto importante também, né? Então vai trazer um jogador jovem que não joga mais do que alguns bons jogadores que estão ali. Ah, mas na temporada passada ele entregou resultado, e na retrasada também, e na outra também. Mas ele foi testado, como eu falei para vocês, né? Então este é um ponto aí interessante. Bom, o Barriaro joga, ele é canhoto, tá? Ele pode jogar pela direita, trocando o pé, ele pode ir ao fundo do campo pelo setor esquerdo, ele pode atuar também pelo corredor central. É um jogador de muita mobilidade, este é um ponto interessante, muito móvel, dinamiza bastante ali o futebol da equipe, ali quando ela chega ao terço final, um jogador que tem uma capacidade de driblar e quebrar linhas de marcação, um jogador que tem uma boa associação, principalmente quando está perto da área, muito boa associação, e eu diria para você que pelo setor esquerdo é um jogador de muita velocidade também, né? Nesse sentido, vale a pena? Em teoria, gente, a gente está falando de um jogador que tem boas características, e que também tem uma muito boa execução dessas características aí nas últimas temporadas. Foi somente na última? Não, foi na última, na penúltima e na outra também. Então não é um jogador de uma temporada, é um jogador que realmente está fazendo um trabalho muito legal. Aí qual foi o outro jogador que veio lá do, né? Da Major League Soccer para o Palmeiras, né? Ah, tu esta! Deu certo? Não. Não deu certo no verdor, por vários aspectos aí, né? Então significa que vai ser a mesma coisa? Não. Não significa necessariamente que vai dar errado também. Mas, né? É necessário tirar a lição. Por que deu errado? Já houve um balanço sobre isso? Um estudo, né? Uma avaliação profunda sobre por que não deu certo? Não. Não houve, porque isso não acontece nos clubes de futebol. Tanto dinheiro é gasto no clube de futebol, mas você não tem profissionais pagos para fazerem essa profunda avaliação. Ela não pode ser feita somente pela comissão técnica, tá? Tem que ser feita... O Palmeiras tem que ficar... Um clube grande, né? Tem que ficar cada vez mais independente, né? Ter autonomia em relação ao seu técnico. O técnico tem que ser cada vez mais técnico e cada vez menos manager, meus amigos. Não funciona, né? Um clube não pode ficar refém de um técnico de futebol independente de quem seja esse técnico, né? Então, acho que assim... Quem é que está encontrando esses perfis para o Palmeiras também? Tem isso também, né? Então, o Barriário, para mim, é uma promessa. Chega ali para o Palmeiras como uma promessa, embora seja uma realidade nessas últimas... Pelo menos três temporadas, muito acima da média. Muita assistência ele dá, hein? Além de estar fazendo muitos gols, ele está fazendo cada vez mais, ele está entregando assistência. Pré-assistência também. Ou seja, isso mostra a qualidade do Barriário ali no texto final, na associação, ali com os jogadores da equipe. De fato, são números muito expressivos de pré-assistência, de assistência, e até de gols, né? Vamos combinar. Mas, ainda assim, chegaria no Palmeiras como uma promessa, né? E é hora disso, de mais uma promessa. Não dá para trazer um jogador tal, definitivo e tal, que não seja jogadores como o Diego Costa, que chegou a desmentir e tal. Mas, precisa chegar jogadores para vestir a camisa e sair jogando, né? Porque, e vai que o Abel não vai dar a menor bola para o jogador e deixa ele no banco de reservas. Então, vai ser um dinheiro gasto aí, que, de novo, para nada. E vai também dificultar a adaptação do jogador, né? Então, esse é o ponto. Então, afim, poderia contratar? Poderia. Mas, não tem nenhum problema de você, assim, contratar esse perfil se você contratar também outros jogadores. Mas, como você contrata só perfis de jogadores que podem ser apostas no Verdão, tem um problema aí que a gente precisa falar dele, né? Pode dar errado isso daí, né? Então, esse é o ponto. Então, fala agora um jogador que você acha que poderia ser uma alternativa para o Barriado ou poderia ser contratado juntamente com ele. Aí é o ponto, né? Eu estou falando já, ó, há muito tempo. Naquela época, meus cabelos eram longos, aloeirados, uma beleza, né? Há muito tempo eu falo desse jogador. É o tampinha, gente. É perto de mim, ele bate no meu umbigo, né? E eu sou o neném, pequenininho, né? É, assim, é o grande jogador. É o grande jogador que ainda está dando sopro no mercado. É o grande jogador que poderia pintar aqui no futebol brasileiro. Na minha opinião, é o grande jogador que pode chegar no Palmeiras para pegar a camisa e sair jogando. Não tem como. Ah, ele pode ter dificuldade para se adaptar? Pode. Todo mundo pode. Mas é bem improvável que esse jogador coloque problemas ali para o Verdão, né? Para se adaptar no Verdão. Porque ele está há muitas temporadas sendo extremamente protagonista, decisivo. É experiente. O cara que cadencia, olha o jogo, entende qual é o momento de fazer o passe. É o momento de conduzir. Conduzi em velocidade, com segurança. Faz gols, dá assistência, dá pré-assistência. Monstro esse jogador. Um monstro, gente. E acha o que é o atleta que o Palmeiras tem que contratar. Está com quantos anos? 29. 29 anos. Ou seja, novo ainda. Neném. Ou seja, chegaria no Palmeiras para casar. Se casar com o Verdão e nunca mais se separar. E o Palmeiras teria aí, portanto, uma... É claro, algum time brasileiro poderia se interessar por ele, mas não tiraria ele do Verdão depois, né? Não tiraria ele do Verdão se ele fizesse sucesso no Verdão em uma temporada. Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras não vai poder perder esse jogador para a Europa. Enfim. Porque já tem 29 anos. Luque. É isso mesmo. Luque é o nome dele. Luque Acosta, meus irmãos. Luque Acosta ou Luciano. Luciano Acosta, gente. O Acosta é o jogador da Argentina. Argentino Dulce Sinatia, que está há muito tempo colonizando a Major League Soccer, tá? Este sim é o jogador. Chega no Palmeiras, arrume uma camisa para ele. Mas quem vai sair? Problema do Abel. Porque alguém vai ter que sair da equipe e o problema, na verdade, para os outros é que o Abel também teria claramente e rapidamente essa percepção. Espera aí. Este jogador é titular da minha equipe. Eu tenho que arrumar vaga para outro aqui, para a veiga da vida, que às vezes ele tem um sono, né? Desde campo, soninho. Uma vontade. Ou para outros jogadores, né? O Poçante, né? O Poçante e Rony também, né? A vantagem do Barriar é que o Barriar chegaria para jogar no lugar do Rony diretamente, né? No caso do Luciano Acosta, você teria que colocar alguém no setor ali do Rony, mas o Rony tem que sair da equipe. Pelo amor de Deus, sai do time, Rony. Que coisa horrorosa. Chega de Rony, pelo amor de Deus. E você coloca o Luke Acosta ali no meio de campo. Este jogador é o jogador que o Verdão tem de contratar, gente. Não estou falando de um jogador que está uma temporada fazendo sucesso. Não está várias temporadas. Cada vez melhor na carreira. Uma realidade hoje no Cicinat e também no futebol da Major League Soccer. Claramente que está com um contrato renovado até 2026. Porque este jogador chegou a ficar sem contrato. Eu falava, olha, contrato, o Luke Acosta. Ninguém foi contratar até que ele renovou até 2026 com o Cicinat. De qualquer maneira, vale a pena. Investir nesse atleta aí. É muito mais importante contratar um jogador desse neste momento do que contratar duas ou três apostas Luciano Acosta. Este é o jogador que o Palmeiras tem de buscar hoje na Major League Soccer, gente. Tá bom, gente? É isso.